Aniversário de Bianca, cena 2018, take 1. Parabéns, Bianca! Parabéns! Feliz aniversário! Joyeux anniversaire! Parabéns, tudo de bom pra você, que Deus te abençoe. E desejamos, assim, que esse dia seja maravilhoso pra você, meu amor. Parabéns pelo seu dia, gostaria de ficar perto de você pra dar um beijo, um abraço. Feliz aniversário, meu amor, que Deus te abençoe. Nós te amamos muito. Felicidade, muitos anos de vida, viva a Bia! Hoje, nesse dia, você tem um feliz aniversário. Feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, muita paz, muito amor. Parabéns, feliz aniversário. Feliz aniversário, muita paz, amor, felicidade, alegria, harmonia, saúde. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Parabéns, tudo de melhor sempre. Happy birthday to you, happy birthday to you. Feliz aniversário, bem que minha. Feliz aniversário, tudo de bom, que Deus te abençoe. Desejar um feliz aniversário. Bianca, você é festa fundamental! Feliz aniversário! Uhul! Ei, amor, que dia feliz hoje, dia que você está completando mais um ano de vida. Que Papai do Céu está te abençoando. Te amamos, te desejamos toda a felicidade deste mundo. Que você realize o teu sonho todos os dias. Um beijo grande. Te amo! E aí, celebramos a sua vida nesse dia tão especial pra você, pra nós, pra Deus. E que Deus continue te abençoando e fortalecendo na força do seu poder, cada dia. Que você cresça nele e que sua vida seja cheia da presença de Deus. Beijo muito grande e te amamos! Maria, parabéns pra você. Seja muito feliz. Que você continue aí com as suas aulas, né? Seja tudo, complemente. Que você tenha um breve regresso aí. E todo mundo aqui está com muita saudade de você. Muita! Pra sua nova casinha, seu novo arco, né? E que você seja essa menina aí responsável, sempre feliz, né? E continue... Deus continue abençoando sua vida sempre. Um beijão pra você, filho. Parabéns! Que Jesus possa estar iluminando sempre os seus caminhos. Que você possa estar realizando todos os seus sonhos, tá, meu anjo? Tia Lutinha, Tio Sérgio, Léo, Priscila. Se desejam um aniversário repleto de amor e de carinho. Tudo de bom, de coração. Eu te amo, tá, meu amor? Beijos! Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva, Bia! Pra você, Bia! Tô quente zeda, Bia, tá? Você é uma menina muito especial E a gente tá muito contente de ter você como nossa marinha E nós ficamos felizes pela sua presença entre nós Pelo seu carinho com a vida Pelo seu carinho conosco E desejamos bênção dos céus pra sua vida A vovó tá com tanta saudade de você, filhinha com a distância que nos separa E nós estamos ansiosos pra sua chegada Estamos com muita e muita e muita saudade mesmo, querida Te amo muito, muito Um beijo, um abraço Pelo grande dia de sua universidade, a 12 de março Deus te abençoe, tá? Bonjour, Bianca! Eu te amo Nós estamos querendo desejar pra você, meu amor Nesse dia tão especial, as mais ricas bênçãos do Senhor Que essas bênçãos te acompanhem todos os dias da sua vida Que você continue essa menina linda como você é Com esse coração grande, obediente Que você possa, assim, todos os dias da sua vida Lembrar que os nossos dias são contados pelo Senhor E determinados por Ele E desejamos pra você um dia bem feliz no seu aniversário E nós estamos com muitas saudades Mas em breve estaremos juntos Um grande beijo acompanhado de saudades Querida amiguinha Todos os dias eu peço a Deus Que te abençoe Você com muita saúde Paz e força Para superar toda a distância E obstáculos que aparecem na tua vida Nunca te faltam esperança, energia pra lutar Pra vencer seus obstáculos Toda a felicidade, Bia Nesse dia e sempre Eu espero que você tenha um dia lindo, maravilhoso Se sinta, assim, Brasil, Macaé, Campinas Se sinta abraçada Com sua tia, Bia Sua tia Se surpreendente Te amo Essa cara de mané é minha Tá, bichada A Bia Já te amo, minha neguinha Pensa Se entregue Não se entregue Você é linda Maravilhosa A Bia Cuida dessa minha neguinha Não, 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 vocês Abraçem todos aí Tenham um bom, maravilhoso Que a gente possa estar cantando parabéns junto com você Ei, Bia Que aniversário chique É internacional No melhor estilo Inverno europeu É distante Visicamente Mas sempre pertinho No coração A gente Graças a tecnologia Tá podendo Tá aí com você Nesse dia E a gente Realmente Quer te desejar Os mais lindos sonhos Da parte do Senhor A gente sabe Que apesar da saudade Essa experiência Tem sido enriquecedora Que você tem conhecido Cada vez mais Jesus E nosso desejo é esse Que você prossegue Conhecê-lo E que você se deleite nele E ele satisfaça Todos os desejos Do seu coração Viu? Que você tenha um futuro Lindo Abençoado Cheio de paz E dos lindos sonhos Que você tenha Um beijo Amamos você Parabéns pra você Minha sonata Feliz Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Minha sonata Feliz Muitas felicidades Muitos anos de vida Amor! Feliz Aniversário Te amamos muito Mua! E aí Bedril Tudo bem? Que você tenha um dia maravilhoso hoje Tomando sua volta Seja muito feliz E também queria desejar Pra você sobretudo Muita paz Muita saúde Muita felicidade Muitos momentos memoráveis Não só hoje Como sempre E que você Vença cada desafio Que você coloca Em sua frente E também alcance Seus sonhos sempre Tô com muita saudade E ó Me espera na França Que eu tô querendo pegar um sol Aí no Mediterrâneo Então Me espera pra Júlio E Um beijão Seu primo Que te ama com o irmão Tchau É Essa Bia vai fazer aniversário Mas quem tá mandando aniversário É a outra Bia Ela tem uma Bia ampla Né filha? Vamos mandar um beijo pra ela? Manda um beijo Ó Mãe Bia Parabéns! A gente tá muito feliz De participar do seu aniversário E a gente quer te desejar Tudo de bom Que Deus te abençoe Que esse tempo passe rápido Mas que seja um tempo bom Pra você aí E volta logo Porque a gente quer Comemorar com você Aqui Né Bia? Junto com a Alice E a Bia Um beijo Parabéns! Bia, eu te amo Eu espero que você tenha um bom tempo Com seu pai E com sua família Eu te amo Eu te amo Todos os dias Eu sempre vejo suas fotos E você se veja muito feliz Eu espero Eu te amo 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 Como é que você tá? Espero que você esteja bem Que você tenha um dia maravilhoso Assim como você Viu? Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Muita vida Muita saúde E com muito moze Muito passeio com moze Enquanto isso Eu vou ficar aqui Só curtindo Comentando E babando Nas suas fotos maravilhosas Viu? Eu te desejo Todo o sucesso do mundo Tô com saudade E tudo de bom Que tem nesse mundo Porque você merece Todas as coisas boas Do mundo E que você aproveite Muito esse dia E volta logo Por favor Sério Eu tô com muita saudade Eu tô com saudade Até dos nossos programas Que a gente não faz nada E eu tô gravando aqui Aproveita Já disse isso E é nós sempre Te amo Beijo Muita paz Continuem abençoando Tô sentindo Tô sentindo muita saudade De vocês E tô aguardando Você aqui no Brasil De volta Com muito carinho Muito amor Deus te abençoe Que seus dias sejam De muita felicidade Muita paz Muita saúde Você é muito querida Beijão Muita saúde Muita saúde Muita saúde Muita saúde Legenda Adriana Zanotto